Viva, aviva-nos, no Espírito desejamos, aviva-nos, só confio em Ti, aviva-nos, aviva-nos, Senhor, eu tenho o que, em todos nós, sobre o Teu que, em Ti, aviva-nos, nos chegamos, aviva-nos, nesse instante, nessa hora, aviva-nos, só confio em Ti, aviva-nos, aviva-nos, Senhor, eu tenho o que, em todos nós, sobre o Teu que, em Ti, aviva-nos, só confio em Ti, aviva-nos, aviva-nos, Senhor, eu tenho o que, em todos nós, sobre o Teu que, em mim, por o Sol que é no bilhão, Amém. 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 Amém.